Música Oi galera, tudo bem? Eu estou aqui com a minha amiga Nara e a minha amiga Malu A gente está a passeio aqui em Aracati E a gente decidiu vir para a Canoa Quebrada Vou mostrar aqui para vocês Aqui Me chamando de blogueira Gente, a gente está a passeio E a gente decidiu, a gente está a passear em Aracati Como o Canoa fica muito próximo A gente decidiu vir dar um pulinho aqui E eu vou mostrar para vocês o nosso dia aqui A gente vai fazer um passeio aqui na cidade Espero que vocês gostem Não esquece de deixar o like de vocês Bora lá com a gente Gente, essa é a rua Dragão do Mar Mais famosa como Broadway O local é o coração de Canoa Quebrada Tanto para turistas Como para moradores O local reúne comerciantes, artesãos, pousadas Bares e restaurantes E serve como ponto de referência Para a galera se encontrar A mais próxima A praia de Canoa Quebrada E a gente vai fazer um monte de rua E a gente vai fazer um monte de rua E a gente vai fazer um monte de rua Teu uma peça Tá bom? Me grava aqui. Ele é brindinho. Deitada. Se balança. Eu quero meu cachê, viu? Make it off, tá bom? Pode parar de gravar. Eu quero meu cachê. Vamos beber o quê? A gente já vai comprar bebida. Gente, estou com toda a blogueira, viu? Vamos beber o quê? Eu quero uma loucão. Deixa eu beber. Vou comprar cerveja, né? Gente, a gente passou aqui no mercantil pra comprar alguma coisa pra beber. Água, principalmente, né? Bebam bastante água porque o calor tá muito quente. Tá muito quente, né? Aqui, açúcar. Gente, saímos do supermercado. Agora eu vou mostrar pra vocês o percurso até a praia de Canoa Quebrada. É isso aí. É isso aí. E aí E aí I got it, I got it now Mm, 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 mm I got it, I got it now right now Mm, 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 mm I got it, I got it now right now You're not the one When it's said and done Música E agora a gente vai descer essas falésias Acho que é falésia o nome, se eu não me engano Pra gente chegar lá na praia de canoa Vou mostrar a vocês o percurso aqui, bora lá Gente, se eu cair não pode vir, viu? Ai, meu pai, meu pai Ai, meu pai Tchau 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 Tchau